Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração da usina hidrelétrica Estreito, localizada na divisa dos estados do Maranhão e Tocantins. A usina tem capacidade para abastecer uma cidade de 4 milhões de habitantes. Veja como foi a solenidade realizada no município de Estreito, no Maranhão. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer em nome dos sócios do consórcio Estreito, Tracta Bel Energia, GDF Suez, Alcoa, Vale e Intersemente, especialmente a excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff, que contribuiu muito pessoalmente para a viabilidade desse projeto. Esse projeto nós entregamos à senhora de presente hoje. Ao ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, que infelizmente não pôde estar presente, representado hoje pelo secretário Márcio Zimmelmann, que eu também agradeço. O ministro Helena Chagas, ao ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella, ministro do Turismo, Gastão Vieira, a governadora do Maranhão, senhora Rosiana Sarney, representada para o seu vice, o Aston Oliveira, e ao governador do Tocantins, senhor José Wilson Siqueira Campos. Também ao senador João Ribeiro, aqui presente, ao diretor-geral do ONS, Hermes Chip, aos nossos parceiros e fornecedores, OAS, Void Simens, Alston e Leme. Ao José Renato, que foi o presidente do consórcio estreito durante muito tempo, mas que nos deixou recentemente e hoje não pôde comparecer. Ao presidente atual do consórcio, Carlos Castanho, em nome do qual eu parabenizo toda a diretoria do SEST e da Tractebel Energia. As demais autoridades e convidados presentes. E também ao Cirineu da Rocha, representante do MAB, que está aqui também conosco, nos honrando com essa festa. Senhoras e senhores, essa solenidade tem como objetivo reafirmar a confiança que temos no valor humano para superar obstáculos e perseguir um futuro de progresso e prosperidade. Se estamos aqui hoje, é graças aos milhares de homens e mulheres que trabalharam com afinco e dedicação para construir uma obra grandiosa como essa, e que podem olhar com orgulho para tudo isso e dizer, eu participei com meu suor e a minha técnica. As dificuldades que enfrentamos para chegar até aqui não foram poucas. Em 2002, quando obtivemos a concessão da usina, o contexto era muito diferente do que conhecemos hoje. Os leilões para a concessão de projetos hidrelétricos eram decididos pelo maior valor de uso do bem público. A licença ambiental prévia era concedida somente após o leilão. Os contratos de venda de energia eram de curto prazo e a região ainda não estava totalmente integrada ao sistema integrado nacional. Além disso, o país enfrentava racionamento de energia. Sabíamos que teríamos muitos obstáculos a superar. Em 2004, o novo marco regulatório do setor elétrico, liderado pela excelentíssima senhora presidenta Dilma Rousseff, então à frente do Ministério de Minas e Energia, promoveu uma mudança de extrema importância para o setor elétrico, que foi reorganizado e se tornou mais estável e atraente aos investidores, permitindo contratos de longo prazo de venda de energia. Esse projeto é fruto dessa mudança. Na área de engenharia, também enfrentamos diversos desafios, dadas as condições geológicas não previstas. Apesar de todas essas dificuldades, conseguimos não apenas levar esse projeto adiante, como desenvolvê-lo com excelência. Ciente da importância do desenvolvimento da infraestrutura para a melhoria do bem-estar da população, o BNDES foi um grande responsável pelo sucesso do empreendimento também. Os sócios e fornecedores do projeto também exerceram um papel fundamental. O número de acidentes de trabalho registrado nessa obra ficou muito abaixo da média brasileira. Conquistamos ainda elevados padrões socioambientais e de sustentabilidade, através de auditorias independentes, promovidas pelos sócios do consórcio, e obtivemos diversos prêmios na área de sustentabilidade. Mais que apenas uma hidrelétrica geradora de energia, a usina de estreito se tornou um vetor de desenvolvimento e inclusão social. Durante a obra foram criados mais de 36 mil empregos, diretos e indiretos, com aproveitamento de cerca de 85% de mão de obra local. Por meio de parcerias com os governos estaduais e municipais, foram desenvolvidas ações para promover a melhoria da qualidade de vida da população local. Dos 5 bilhões de reais investidos no projeto, cerca de 600 milhões de reais foram investidos em programas na área de saúde, educação, infraestrutura e meio ambiente. Além dos programas previstos no plano básico ambiental, os sócios também investiram em diversos programas econômicos sociais voluntários, como o Crianças Saudáveis, Futuro Saudável, que já beneficiou mais de 15 mil crianças, com melhores índices de saúde, e o Complexo Integrado de Escoamento, Beneficiamento e Comercialização do Pescado, desenvolvido em parceria com as 7 colônias de pescadores da região, o Ministério da Pesca e Aquicultura e o IBAMA. Como líder do consórcio estreito, tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, estar aqui hoje inaugurando com vocês a hidrelétrica de estreito, que vai gerar energia limpa, renovável para milhões de brasileiros, fomentando o desenvolvimento do país e demonstrando que é possível aliar desenvolvimento com sustentabilidade. Já estamos olhando adiante, Presidente, e ao final do primeiro período de 35 anos da concessão, esperamos que a concessão estreita já seja renovada nas mesmas condições sobre as quais o contrato foi firmado. Foi essa premissa utilizada por nós quando tomamos a decisão de investimento, comprometidos, como sempre, com o futuro do Brasil. muito obrigado e parabéns a todos. Em seguida, a saudação do diretor-geral da GDF SUEZ, Sr. Gerard Bestraer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pessoalmente à presidenta Dilma Rousseff por ter vindo aqui hoje. Eu sei que a senhora apoia o projeto de Estreito com toda a sua convicção. E, senhora presidenta, esse projeto é seu. Para mim é uma grande honra estar aqui com todos vocês para esse momento tão especial. Essa é a terceira oportunidade que eu tenho de vir ao Brasil e comemorar a inauguração de uma barragem, inclusive no mesmo rio. As barragens de Canabrava e São Salvador com o ex-presidente Lula e hoje com a senhora a barragem de Estreito. Senhora presidenta Dilma, eu tenho certeza que a senhora lembra. A senhora esteve conosco lá em São Salvador junto com o presidente Lula na sua capacidade como ministra de Minas e Energia e o seu comprometimento com esses projetos é bem conhecido. Eu fico muito orgulhoso de encontrá-la novamente hoje. Os projetos hidroelétricos no Brasil fazem definitivamente parte da estratégia da GDF Suez e o grupo fica orgulhoso e muito contente de fazer parte do desenvolvimento econômico do país. Esse projeto se encaixa muito bem com nossos valores, o nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável. É importante para a economia desse país, essa barragem, é importante para os habitantes do Brasil e essa importância se reflete na missão básica do nosso grupo. Pelas pessoas, para as pessoas. A senhora presidenta, em nome de todo o grupo GDF Suez, eu gostaria de agradecê-lo. Muito obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o senhor Sirineu da Rocha, coordenador regional do Movimento dos Atingidos por Barragens. Bom dia a todos e todas. Queria aqui, neste momento, cumprimentar a senhora Dilma Rousseff, presidente da República do Brasil. E, neste ato, cumprimentar também as companheiras que estão aqui lutando, contribuindo. Maria da Ilha, Maria do Amparo, Maria do Carmo, Judite da Rocha. Cumprimentar também o senhor José Sarney, presidente do Senado. Cumprimentar também o senhor José Oliveira, governador em exercício do Maranhão. Cumprimentar o senhor José Wilson Siqueira Campo, governador do estado de Tocantins. Cumprimentar o senhor Marcelo Crivella, ministro de Pesca e Agricultura. Cumprimentar também a senhora Helena Chagas, ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social. E cumprimentar também o senhor Gastão Dias Vieira, ministro do Turismo. Também cumprimentar o senador João Ribeiro. E cumprimentar todos que aqui estão neste palco. Queria também cumprimentar o senhor Luiz Moura, que tem contribuído, participado nesses diversos momentos. E junto cumprimentar todos os trabalhadores, os pescadores, vazanteiros, oleiros, barraqueiros, barqueiros, agricultores, moradores em áreas de risco, extradivistas, meieiros, arrendatários, pessoas que sobrevivem dessa relação com o espaço, dessa relação com a natureza, dessa relação com o rio. E cumprimentar também os técnicos, assessores do governo federal e os diversos órgãos de autarquia que têm participado, contribuído aqui nas pessoas do Ministério de Pesca e Agricultura e da Secretaria-Geral da Presidência, que têm tirado o seu tempo para nos ouvir, para construir, a partir do diálogo, junto com os técnicos, representantes do consórcio, a pauta, aquilo que nós temos reivindicado, aquilo que nós temos encaminhado. E dizer que esse é um momento histórico, senhora presidente, para nós, do Movimento dos Ativos da Barragem, que durante a construção da H.E. Estreito, muitas vezes tivemos dificuldade de dialogar, muitas vezes houve esse conflito, mas fomos superando todos os problemas. E estamos construindo um projeto, que é o projeto do pescado, um projeto que, de fato, vai trazer o desenvolvimento para essa região norte do Tocantins, sul do Maranhão. E a participação dessas famílias, a participação dos pescadores nesse projeto é de extrema importância e que, de fato, vai estar gerando o desenvolvimento regional. E também a gente precisa avançar algumas questões em relação com os prefeitos, com as prefeituras, em relação às praias, e que tem o ministro de Turismo, que a gente possa estar avançando nessa questão também. Pensar, propor o desenvolvimento, é necessário diálogo, garantir o direito das famílias de atingido. E isso vem acontecendo com a construção da política nacional dos direitos dos atingidos, o resultado de um processo de luta dos atingidos e a garantia do Estado brasileiro nessa participação, nessa construção, que inicia no governo Lula e tem a continuidade no governo da presidenta Dilma. Em nosso entendimento, que a gente precisa avançar nessa construção dessa política nacional dos direitos dos atingidos. É importante salientar os empresários, as pessoas do setor elétrico brasileiro, que nós, do Movimento dos Atingidos por Barragem, defendemos o direito das famílias e somos contra aquelas pessoas que aproveitam do momento para especular. E, por isso, reafirmamos a defesa, a construção da política nacional dos direitos dos atingidos a partir de regras claras, que vai estar, então, contribuindo nessa participação, nessa construção. Senhora Presidente, senhores, senhoras aqui presentes. Esta foi uma semana de muito trabalho, mas foi também uma semana de superação de construção, onde temos a certeza que estamos no caminho certo. Se o Brasil precisa de energia para o desenvolvimento, para o crescimento econômico, nós também precisamos estar participando no diálogo, a participação da sociedade nos encaminhamentos dos problemas que lhe afringem. É o fortalecimento da democracia, é a participação social no combate à fome, no combate à miséria. É a certeza que continuaremos desenvolvendo o Brasil e a sociedade brasileira. Meu muito obrigado. Fará uso da palavra o senhor Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, excelentíssimo presidente Dilma Rousseff, presidente do Senado, senador José Sarney, governadores em exercício do Maranhão, governador de Tocantins, ministro de Turismo, ministro da Pesca, ministro da Secretaria de Comunicação, senador João Ribeiro, senhor Gerard Mestralet, presidente da GDF Suez, Murilo Ferreira da Vale, Franklin Feder, Maurício Barda Suez, Carlos Castanha, Zaroni, os prefeitos aqui presentes, a todos os senhores, presidente, é uma honra muito grande estar participando em substituição ao ministro Lobão, que sempre foi um grande entusiasta dessa obra, dessa usina, que hoje a gente vê a realidade que se transformou. E quando nós lembramos dessa usina, eu lembro bem, era a fase que a presidente tinha me convidado para o Ministério de Minas e Energia, no final de 2004, começo de 2005, quando estavam ocorrendo momentos decisivos, e tinha ocorrido com o novo modelo que a presidente plantou, e quando nós olhávamos essa usina de estreitos, ela vinha de um processo, de um modelo anterior, que era bastante complexo, que era bastante, você não conseguiu viabilizar muitas das usinas, e isso acabou levando o país a uma situação de racionamento, essa usina era uma daquelas que estavam naquele hall de usinas que não, que estavam com dificuldades de sair. Com a implantação daquele modelo que nós tivemos em 2003, 2004, nós permitimos, e aí o esforço da senhora presidente como ministra, depois como chefe da Casa Civil, o esforço dos empreendedores, a SUEI junto com a Vale, com a Alcoa, conseguiram pôr de pé uma usina que, para a época, foi uma das maiores que estavam saindo, e graças a isso nós temos hoje essa bela usina sendo implantada. E uma usina que nós falamos de 1.087 megawatts, conforme o nosso companheiro do MAB, que realmente teve um processo longo de discussão aqui, de aprendizado para ambas as partes, mas eu tenho certeza que todos hoje, tanto do MAB como os empreendedores, se orgulham do ponto que nós chegamos nessa região, com essa usina. Quando o governo define que a prioridade para a expansão da nossa matriz elétrica é a hidroeletricidade, é justamente por projetos dessa natureza, projetos que vão agregar valor para as comunidades da região, projetos que deixam uma marca positiva de desenvolvimento econômico e social aqui nessa região, tanto nos estados de Tocantins, como no estado do Maranhão. Hoje eu tenho certeza que a população daqui torce para que saia a usina de Serra Quebrada, que saia a usina de Santo Isabel, que saia a usina de Barabá, mais no Pará, porque isso é uma forma de trazer desenvolvimento econômico e social para a região. Presidente, é uma satisfação muito grande mesmo estar participando aqui desse evento, e mais uma vez, cumprimentos os empreendedores, e a senhora pela bela participação que teve aqui, e ainda poder participar desse evento, junto com o presidente Sarney, que também tem uma história muito grande de defesa da hidroeletricidade no Brasil, com usinas aqui perto, no Parnaíba, que ele iniciou e que sempre comenta isso, e outras que nós tivemos aí na região norte. A todos, então, meu muito obrigado e meus parabéns para todos aqui presentes e para toda a população dos estados de Tocantins e Maranhão. Muito obrigado. Obrigado. Ouviremos a seguir o governador do estado do Tocantins, Siqueira Campos. Logo ali, por cima do paredão da margem esquerda do nosso rio Tocantins, a natureza formou uma pedra gigantesca, bonita e de acesso fácil, sobre a qual um numeroso grupo de pessoas originárias dos Estados Unidos construiu há mais de 50 anos uma bela e confortável residência que recebia pessoas ditas missionárias sobre cujas atividades os habitantes da região muito especulavam. Uns falavam sobre o uso de escafandros e outros equipamentos de garimpagem de parte na parte mais estreita, na verdadeira garganta do canal que ainda hoje chamamos estreito. O objetivo era o diamante, a busca ao diamante, que todos diziam abundantes no rolar das pedras e da areia que a força da correnteza promovia. Os chamados dínamos profundos traziam para os estrangeiros todos garimpeiros. E falavam dos constantes e costumeiros voos de aviões, de aviões particulares daquele ponto para onde ninguém jamais ficou sabendo. no imaginário popular era riqueza imaginável, inimaginável. Verdade ou fantasia, no todo ou em parte, nada é comparável à riqueza desta bela e poderosa hidrelétrica estrutura de cimento abrigando poderosos geradores compondo um conjunto de geração e distribuição de energia limpa à energia hidrelétrica de grande parte de grande porte para servir ao Tocantins, Maranhão, ao Nordeste e ao Brasil com regular performance. Nada há de mais rico e importante é a transformação senhora presidente daquilo que Augusto dos Anjos nos ensinou. O canto-chão dos dínamos profundos que, podendo mover milhões de mundos, jazem ainda na estática do nada. Este momento, pois, é o momento da mais rica e importante, tanto que a mais alta autoridade do país o preside. de fato, excelentíssima senhora presidente Dilma Rousset, a presença de vossa excelência presidindo esta inauguração demonstra a importância desta usina hidrelétrica Seste de Estreito. Aqui passa a serem geradas muitas riquezas, muito maiores riquezas do que aquelas trazidas pelas correntes profundas para os aparelhos coletores dos estrangeiros que habitavam a belíssima casa edificada sobre a pedra do paredão do Estreito, que hoje é de propriedade da nobre professora Bebé, que a teria recebido daquele que formou e representou o grupo de seus compatriotas que o povo conheceu como João americano. De fato, excelentíssima senhora presidente, o povo exulta com a inauguração desta importante obra. No entanto, todos nós crescentemente satisfeitos com o desempenho do governo Dilma, temos nossas esperanças fortalecidas quanto à organização e infraestrutural desta bela e potencialmente rica região do Brasil. Nós, sob grande expectativa, sob grande expectativa, aguardamos as anunciadas providências de que a V. Excelência até nos falou em conversa particular há poucos momentos. Duplicação da rodovia Belém-Brasília, a BR-153, que serve às mais ricas e mais habitadas regiões do país. Em nenhum lugar do mundo, com esse nível de tráfego, existe uma rodovia que vai fazendo mortes e tragédias em cada um dos seus quilômetros. Não existe impacto no mundo nesse nível de tráfego. Construção, por concessão ou não, da hidrovia Araguaia-Tocantins. Construção da usina hidrelétrica de Santo Isabel no Rio Araguaia. Servirá para regularizar o curso do Rio. O Rio Araguaia, sem a construção de Santo Isabel, nós vamos perdê-lo. as suas águas vão se capilarizar dentro de, no máximo, 30 anos. Há o desbarrancamento quando vem das cheias e depois o seu curso fica interrompido, porque o assoreamento toma conta de tudo. As piracemas não se realizam mais como antigamente e vão ficar extintas. A salvação é Santo Isabel. Construção de Serra Quebrada em Itaguatins, no Rio Tocantins e Poeiras também no Rio Tocantins. É muito bom, senhores empresários da usina hidrelétrica Sérgio de Estreito, lembrar aquele belíssimo dia 12 de julho de 2010. Muitos dos que estão aqui estavam presentes, particularmente o presidente do grupo, em que por leilão foi licitada esse projeto. Eu estava presente porque acompanhei daquele tempo não havia ainda a ANEL, era o Ministério de Minas e Heragia e foi muito difícil conseguirmos levar-se-mos a leilão no na Bolsa oficial, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde foi licitada, leiloada esta concessão e as demais de São Salvador, de Canabrava e todas as outras. É um momento que lembro com muita alegria, que foi um momento altamente positivo, que chegou ao cume com a presença da Excelentíssima Senhora Presidente da República, inaugurando essa obra de grande dimensão importante para a região e importante para o país. De fato, tive o privilégio de estar presente quando tudo começou e que agora, sob a condução da eminente Presidente Dilma, entregamos pronta a bela obra ao nosso povo. Excelentíssima Senhora, Presidente Dilma Rousseff, os filhos desta região, Tocantina, Maranhão, Tocantins e Pará, agradece e tem certeza de que todo o Brasil agradece esta bela obra construída através da aplaudida parceria de empresários e investidores belgas, franceses, brasileiros e de outras origens. para construir o Brasil dos nossos sonhos, o Brasil que queremos, o caminho é este, parceria, concessão e livre iniciativa. Estamos todos de parabéns, muitíssimo obrigado. Neste momento, tem a palavra o governador em exercício do Estado do Maranhão, Washington Oliveira. Senhoras e senhores, o Maranhão sente-se honrado com a presença da Presidenta Dilma Rousseff para a inauguração da hidrelétrica de estreito que começa a operar hoje na sua plena capacidade de geração de energia, reforçando a partir deste Estado e do vizinho tocantins o sistema de geração de energia elétrica no Brasil. Senhora Presidenta, o consórcio que construiu esta hidrelétrica trouxe ao Cerrado Maranhense muito mais do que apenas energia para o desenvolvimento econômico desse Estado. Trouxe também emprego e qualificação de mão de obra para homens e mulheres desta região. A construção desta hidrelétrica demandou quase 50 mil toneladas de aço e a impressionante marca de um milhão de metros cúbricos de concreto utilizados para esse monumento da engenharia moderna. Tudo isso não supera a força e o empenho das famílias que participaram para a concretização dessa gigantesca obra. Foram cinco anos de esforços para transformar o sonho em realidade. Esta obra gerou 11 mil empregos diretos e aproximadamente 16 mil indiretos ocupados prioritariamente por homens, mulheres e jovens desta região. Para que isso fosse possível foi fundamental o compartilhamento de responsabilidade entre todas as esferas governamentais e o SESTE consórcio estreito de energia aqui se instalaram diversos cursos técnicos profissionalizantes que além de prover as necessidades imediatas da hidrelétrica deixaram um legado positivo para o Estado que dispõe agora de mais essa reserva de mão de obra especializada. Grande parte desses novos profissionais será absorvida aqui mesmo diante da efervescência da economia local afinal está aqui no Maranhão uma das maiores carteiras de investimentos públicos e privados do Brasil mais de 120 bilhões de reais em empreendimentos transformadores que se valem de um conjunto de logística aqui desenvolvido a partir das últimas débitas. Graças ao esforço incansável da nossa governadora Rosiana e em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado através do termo de compromisso mútuo o SESTE criou as condições para gerar benefícios crescentes não apenas para o município distrito mas para toda a região de influência da hidrelétrica inúmeras obras foram tocadas pelos parceiros envolvidos na construção da hidrelétrica que causaram um grande impacto imediato capaz de exprimir benefícios diretos à nossa população temos consciência senhora presidenta de que todo o processo de implantação da hidrelétrica distrito soube corresponder à dimensão de destaque que esta obra tinha no PAC concebido e também conduzido por vossa excelência no decorrer do governo do presidente Lula e ampliado agora no exercício de seu mandato quero agradecer aos parceiros privados que colocaram aqui toda a sua capacidade empreendedora para que se pudesse entregar no prazo estabelecido esta obra que certamente contribuirá para que o Brasil seja um país ainda mais forte agradecer também as empresas Tractebel Tractebel Energia a Vale a Alcoa e a Intercomente Camargo Corrêa que fizeram cumprir nestes 1.300 hectares de áreas que compreendem a hidrelétrica distrito o desafio de acelerar o processo de crescimento do nosso país assim como deseja a nossa presidenta reconheço o esforço do ministro Edson Lobão pelo seu empenho pessoal para que esta obra estivesse incluída entre as prioridades do governo federal exercendo com finalidade o seu compromisso de bom maranhense de fazer da nossa terra um lugar melhor para todos finalmente orgulho-me do nosso país ser governado por vossa excelência presidenta Dilma cuja visão de desenvolvimento projeta o Brasil entre as nações mais respeitadas e reconhecidas no mundo isso significa que estamos construindo uma nova história de crescimento econômico e social muito obrigado convidamos a senhora presidenta da república Dilma Rousseff o presidente do senado federal José Sarney o governador em exercício do maranhão Washington Oliveira o governador do Tocantins Siqueira Campos e o secretário executivo do ministério de minas e energia Márcio Zimmermann para descerrarem a placa alusiva a inauguração da usina hidrelétrica estreito convidamos também os empreendedores a acompanharem o descerramento Carlos Castanho do consórcio estreito energia Franklin Feder da OCO América Latina Murilo Ferreira da Vale Maurício Stolibar da GDF Suez Energy e Gerard Mestralet da GDF Suez Mundial todo mundo bota um dedinho é o dedinho todo mundo agora a mão vai lá vai vai Queria cumprimentar a todos aqui presentes, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nessa região que é uma região fronteiriça de dois estados importantes da Federação, Maranhão e o Tocantino. Cumprimento o senador José Sarney, ex-presidente da República e presidente do Senado Federal. O governador em exercício do Tocantins, Washington Oliveira, e o governador de Tocantins, o nosso Siqueira Campos. Cumprimento os ministros de estados que me acompanham nesta viagem. O ministro Gastão Dias Vieira do Turismo, o ministro Crivella da Pesca e Aquicultura, a ministra Helena Chagas da Secretaria de Comunicação Social, e o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Zimmermann, que nesse ato representa o ministro Lobão. Cumprimento o deputado Arnaldo Melo, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Cumprimento o senador João Ribeiro, aqui presente, o deputado Francisco Escórcio. Cumprimento também o senhor José Gomes Coelho, prefeito de Estreito, o senhor José Rubens, prefeito de Aguiar Nópolis. Cumprimento especialmente também os prefeitos eleitos, aqui presentes. Cumprimento o diretor-presidente da GDF Suez, Gerard Mestralier. Cumprimento todos os funcionários da Tractebel, na pessoa do Maurício Barr, líder representante, representando a liderança no consórcio que construiu a usina. Cumprimento o nosso Murilo Vale, da Vale do Rio Doce, o Franklin Feder, da Alcoa. Cumprimento também, muito especialmente, o nosso companheiro Cirineu da Rocha, coordenador regional do Movimento dos Atingidos por Barragem e as companheiras também do Movimento de Atingidos por Barragem que estão aqui presentes. Um cumprimento aos senhores fotógrafos, aos senhores fotógrafos, cinegrafistas e, em especial, aos jornalistas. Inaugurar aqui essa usina de Estreito, eu acho que, para mim, hoje é um momento especial, porque nós estamos, na verdade, comemorando anos a fio de determinação, trabalho, empenho e teimosia. E teimosia. Porque tem muito de teimosia para fazer essa usina considerando todos os problemas de ordem institucional, regulatória e de equacionamento econômico-financeiro. Estreito, como foi recordado aqui, faz parte de um determinado momento na vida do país que houve uma série de obstáculos à construção de usinas de uma forma, eu diria assim, mais ágil. Mas eu queria saudar aqui os empreendedores, porque essa usina, ela foi feita pelo empenho desses empreendedores. E disso eu sou testemunha. Eu sou testemunha porque foram várias vezes que eu participei de reuniões em que, de uma forma ou de outra, nós tínhamos ali, eu como, eu acho mais, emprestando uma coisa que o Estado tem de ter, que é a capacidade de escutar e de, na medida do possível, tentar equacionar em conjunto com o setor privado os impedimentos para a construção de um projeto desse. Então, eu saúdo os empreendedores. Eu sei do que eu estou falando, eu vivenciei com eles. Muitos deles, e aí eu não posso esquecer também do Zaroni, não posso esquecer do Zaroni, que é um diretor da Trec Tebel, espero que o Zaroni continue de diretor. A última vez que eu vi ele era diretor. Continua? Está bom. Então, saúdo também o Zaroni, porque acho que isso foi um trabalho de equipe, um trabalho de equipe que envolveu empresas, que são empresas brasileiras. Elas podem ter origem de capital em outros países, mas elas entraram no Brasil e adotaram os problemas e a nacionalidade brasileira. Por isso, também, eu quero dar meus testemunhos aqui do empenho, tanto da Alcoa como da Trec Tebel, na construção dessa usina e do esforço feito por todos nós para que ela saísse. Isso é muito importante, porque nós tínhamos, era então o governo do presidente Lula, nós tínhamos a convicção que o país precisava voltar a investir em energia hidrelétrica. Ele tinha parado um tempo de fazer esse investimento e esse investimento para nós era estratégico. Portanto, ao retomar o investimento de Estreito e os motivos pelos quais Estreito demorou mais que outras usinas, se deve justamente ao fato desses obstáculos que eu me referi. Ela foi licitada num modelo e foi construída em outro. Acredito que ela só foi construída porque tinha o outro modelo, porque esse outro modelo tornava eficaz essa construção produtiva e, obviamente, lucrativa também para os empreendedores. Além disso, era uma região estratégica para que se construísse hidrelétricidade, porque a gente sabe que a hidrelétricidade não é o concreto, não é todas as estruturas metálicas que se usa, nem tampouco essa grandiosidade que toda usina hidrelétrica tem e que é comovente, porque nela está expressa o trabalho de milhões de trabalhadores brasileiros. Apesar dela ser operada por não muitos trabalhadores, ela é um projeto de milhões e milhões de esforços, mais de milhares de trabalhos individuais. Eu gostaria de dizer que é muito importante esse momento por isso. Sei que o Brasil é um país privilegiado, porque nós ainda temos fontes hidrelétricas a explorar. E gerar energia a partir dos nossos rios, do ponto de vista ambiental, é muito melhor do que gerar energia a partir de óleo combustível, diesel, óleo combustível, óleo diesel ou carvão. E muito mais seguro, do ponto de vista dos seus efeitos e consequências, do que gerar energia nuclear. E muito mais longevo, muito mais duradouro. Só para vocês terem uma ideia, eu estava aqui pensando, e comentei com o senador Sarney, que quando vencer o contrato dessa usina, eu terei 99 anos. 99 anos. Portanto, ela será uma coroa quando eu estiver bastante velha e espero viver até os 99 anos. Mas essa característica... É essa característica de uma usina hidrelétrica que torna a usina hidrelétrica uma coisa importante para o país. Ela, além de ser uma energia renovável, além de ser uma energia com baixo impacto ambiental, porque ela não emite, na quantidade de uma usina térmica, a combustível fóssil ou fícil, fícil menos, mas fóssil seguramente, ela não emite gases de efeito estufa e isso significa que nós temos um projeto de energia renovável. Além disso, ela é dura. O Brasil não tem de, sistematicamente, como tem de fazer em uma térmica, de 15 em 15 anos, ou melhor, ou na melhor das hipóteses, de 20 em 20, ficar reinvestindo uma quantidade muito grande de dinheiro. Então, hoje é o momento da gente comemorar estreito, porque é 1.087, porque são 1.087 megawatts, é 1.087, e aí eu acredito que a gente tem de falar com muita força, unidades de energia limpa, feitas para o Brasil e para os brasileiros e que entram no sistema elétrico. Aproveito para cumprimentar o nosso diretor da ONS, do Operador Nacional do Sistema, que é responsável pelo lado de lá da usina, que é a transmissão da energia, e dizer que essa comemoração que nós fazemos ao inaugurar estreito, ela faz parte do fato do Brasil também ser diferenciado, porque 86% da sua geração de energia elétrica provém de hidroeletricidade. Talvez sejamos um dos, não o único, mas um dos poucos países do mundo que tem ainda esse privilégio de ter como fonte de geração de energia a hidroeletricidade. Nós temos de ter projetos desse tipo, porque o Brasil é um país que quer crescer e que acha que seu crescimento não é contraditório com a observância das melhores práticas ambientais. E aqui nós estamos diante de uma das melhores práticas ambientais na área de energia, que é uma área extremamente desafiadora, que é a energia hidrelétrica. Nós estamos aqui provando que é possível crescer, fazer crescer a produção de energia e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente. Quero dizer que nós fizemos um grande esforço para estabilizar o setor elétrico no Brasil, para que não haja racionamento, para que as melhores práticas de segurança sejam implantadas. E isso é um projeto que passa necessariamente por uma cooperação entre o setor público e o setor privado. Nós voltamos também a investir, não só em geração, mas em redes de transmissão e distribuição ao longo de todo o período do governo Lula e, no meu período de governo, nós iremos continuar perseguindo essa expansão de forma planejada e consistente. Queria dizer para vocês que essa usina também, antes de produzir energia, ela produziu empregos. Ela produziu empregos, ela produziu oportunidades de treinamento. Agora, eu queria dizer o que ela pode produzir também. Ela pode produzir peixes. E aí, eu vou cumprimentar aqui o consórcio pela iniciativa de ter, de construir essa parceria com o movimento de Atingidos por Barragem. É fundamental para o nosso país que nós tenhamos sempre essa ideia por trás de qualquer obra, tem de ter também o interesse das pessoas da região, das pessoas que vivem aqui, que tiram seu sustento do rio e das terras em torno. E aí, esse projeto que o ministro Crivella irá lançar no final deste mês, nós estamos esperando, não é Crivella, passar as eleições para lançar um projeto que tem muito sentido social, porque é um dos instrumentos de inclusão social e distribuição de renda, inclusão produtiva, que é um programa, como se tem um programa para agricultura familiar, baseado num programa de agricultura familiar, nós vamos fazer um programa para pesca também. E eu acredito que essa usina, ela pode trazer, junto com o acesso à terra, o acesso ao pescado, o acesso a uma produção de renda e riqueza para os atingidos pela barragem que terão de ter uma renda muito significativa, inclusive como compensação por esse processo. Eu queria dizer que daqui também, depois que se produz energia, se tira também riqueza, se tira riqueza desse rio e desse reservatório. Queria também cumprimentar o ministro Márcio Zimmermann, porque, junto com esse modelo de voltar a construir hidrelétricas, voltar a investir em redes de distribuição e transmissão, o Brasil está chegando num patamar que nós devemos ter orgulho. Tinha uma coisa que me incomodava muito quando eu entrei no Ministério de Minas e Energia e eu ficava muito até envergonhada. O fato de que nós éramos um país com grandes riquezas, o fato de que o nosso país era grande e o fato de que uma porção de gente nesse país vivia sem luz elétrica. Quando nós fizemos o primeiro balanço, não tinha censo. Nós calculamos em torno de umas 2 milhões de famílias no Brasil que não tinham hidreletricidade. 2 milhões de famílias, geralmente essas famílias que nós estamos nos referindo são famílias que residem na zona rural e, portanto, famílias que representavam uma das chagas do nosso país, que era a pobreza. Muitas vezes eu estou falando aqui de pobreza extrema, não ter nem acesso à luz elétrica. Então, o Brasil deu um salto. Nós estamos chegando, já fizemos os 2 milhões que naquela época, antes do censo, a gente achava que era o que não tinha luz elétrica e agora estamos nos aproximando dos 3 milhões e concluindo o processo de universalização da hidreletricidade no Brasil. algo que é importante para segurar que no setor, aqui, por exemplo, é impossível pescar e não ter, não é, ministro Crivella, e não ter um resfriamento do peixe, um frigorífico. E não tem frigorífico sem hidreletricidade. Então, providenciar essas duas mãos que o Brasil tem de ter. De um lado, querer fazer uma obra dessa envergadura com recursos da indústria brasileira, com empreendedores que são empreendedores que estão aqui no Brasil, que têm compromissos com o Brasil, e, ao mesmo tempo, sermos capazes de resgatar socialmente a desigualdade desse país, eliminá-la no sentido de garantir que essas pessoas possam caminhar sob seus pés e tenham as devidas oportunidades que cada um dos brasileiros tem direito de ter. Por isso, aqui hoje nós estamos, eu diria assim, na encruzilhada que mostra que isso é possível, que é possível crescer e distribuir renda, que é preciso manter a austeridade e, ao mesmo tempo, investir, que é possível manter os empregos, mesmo quando a crise bate forte no mundo e nos atinge de alguma forma. Nós vamos continuar crescendo e, para continuar crescendo, nós temos de ser competitivos e a energia elétrica também é um fator de competitividade. Por isso, o Brasil está fazendo algo que só pode ser feito por países que fizeram duas coisas, países que investiram em hidroeletricidade e países que concluíram a universalização da luz para todos. Por que só nós podemos fazer isso? Primeiro, só a hidroeletricidade dura mais que o pagamento por isso que está ali. Quando eu tiver 99 anos, não é, Maurício Barra? Eu tiver 99 anos, essa usina terá 35. Então, vocês podem fazer a conta, eu tenho 64. É fácil. Então, o que acontece? Acontece que, quando ela tiver 35, o Brasil, através das suas tarifas de energia, pagou aquilo ali. Nós pagamos. Todos vocês aqui pagaram. Aí, nós podemos fazer duas coisas. Transferir. Isso que nós pagamos para as nossas tarifas, e é bom lembrar que isso está em contrato, não é uma invenção da minha cabeça. Não é, Maurício? Quando a gente assina um contrato, está lá escrito. Fim dos 35 anos, está lá no contrato. Volta para quem? Volta para o poder concedente, que é o governo federal. O governo federal pode, a seu critério, achar que precisa de mais um tempo, mas o correto é devolver para a população desse país, porque ela pagou por isso. E aqui, a gente respeita o contrato. Se tem uma coisa que eu vou dizer para vocês, que esse governo sempre fez, e o governo do presidente Lula também, e quero dizer que governos anteriores a nós também fizeram. Nós viemos de um ciclo de respeito ao contrato que eu acho que vai fazer uns 20 anos. Há 20 anos, o Brasil não rompe contratos. Há 20 anos, o Brasil olha o contrato e fala, é isso, posso não concordar, mas vou assumir, porque palavra dada é palavra empenhada. Então, eu quero dizer para vocês que também, por outro motivo, nós podemos reduzir um pouco a tarifa de energia elétrica. E é porque nós estamos concluindo a universalização. Nós não precisamos mais desse dinheiro para poder pagar, porque custa caro, você não pode cobrar, porque antes, sabe como é que eles fazem a universalização? universalizado, que não tinha renda, porque não tinha sequer energia elétrica, iam lá e cobravam dele. Aí nunca que saía universalização nesse país, porque a pessoa não tinha como pagar, não tinha. Ela não tinha nem luz, como é que ela ia pagar pela luz? Então, o governo é obrigado a fazer isso antes. Nós pagamos primeiro e temos certeza que depois que nós criamos as oportunidades, o povo pagará depois. Mas primeiro eles têm de ter, para depois, em algum momento no futuro, quando as condições forem as melhores para eles, eles puderem pagar. Nós estamos acabando esse processo, nós estamos pagando, nós pagamos toda a universalização. Então, uma parte do que a gente tinha, que a gente recolhia para fazer isso, nós estamos também devolvendo para o povo. É por esses dois motivos que nós vamos diminuir a conta de luz em janeiro deste ano. Além disso, eu queria dizer para vocês uma última coisa. Eu me orgulho muito do setor elétrico no Brasil. Eu me orgulho desses empreendedores. Isso eu estou falando como presidente da República. Eu me orgulho desse país ter empreendedores que têm a capacidade de construir uma hidrelétrica. Eu me orgulho do fato de que esses equipamentos foram produzidos aqui. Me orgulho do fato de que os trabalhadores que a construíram são brasileiros. E eu tenho certeza que nós iremos formar cada vez mais, em todos os lugares que estivermos, mais trabalhadores capacitados e qualificados. porque, na verdade, tudo isso que é feito nesse país só tem um sentido. Não tem, aliás, só tem sentido ou não tem sentido a não ser que seja para beneficiar as pessoas. Não existe outra forma de desenvolvimento. Nenhum desenvolvimento pode ser medido sem a métrica, o metro, a medida que mede a capacidade das pessoas terem uma vida melhor e terem mais oportunidade. Por isso, eu estou muito feliz aqui. E eu espero que uma das melhores oportunidades, além de dar energia para o nosso país crescer, seja de dar o peixe para que nós possamos, um país desse tamanho, ser uma grande, um grande país capaz de ser uma potência pesqueira. Ora, as nossas represas, as represas das nossas hidrelétricas têm esse poder criatório, que é criar peixe e alimentar com proteína de altíssima qualidade a nossa população. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com os empresários de alta capacidade desse país e com o movimento dos atingidos por barragem. Obrigada. Você assistiu a inauguração da Usina Hidrelétrica Estreito, localizada no Rio Tocantins, na divisa dos estados do Tocantins e Maranhão. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade. A usina tem uma potência instalada de 1.087 megawatts, capacidade suficiente para abastecer uma cidade com 4 milhões de habitantes. Para a construção, uma área de 400 quilômetros quadrados foram inundados em 12 municípios, dois no estado do Maranhão e dez municípios no estado do Tocantins. O consórcio Estreito Energia tem concessão para operar a usina por um período de 35 anos. O investimento na construção foi de 5 bilhões de reais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal Rousseff A TV do Governo Federal